Eu sou o cara em poucas mãos ao meu favor Sempre sou o cara do meu sangue que me perdoa Sempre sou o teu que faleceu na cruz da vida Onde sobrado, cantando por teu grande amor Enchi o meu céu E cantando por teu viver de cantor Onde sobrado, cantando por teu grande amor Eu sobrado o corpo, as mãos ao meu valor Se chama, grado pelo sangue Viveram, sei, sei E passe Amém E hoje, e hoje sou grado Oh, oh, oh Enche, Senhor Enchi o meu ser E dão pó pra eu viver Oh, 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 oh Onde sobrado, cantando por teu grande amor Erron como voce Oh, oh Eu sou grato a ti, Senhor Eu sou grato a ti, Senhor De todo o coração, cante Eu sou grato a ti, Senhor Eu sou grato a ti, Senhor Eu sou grato a ti, Senhor De todo o coração Eu sou grato a ti, Senhor 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 Amém. 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 Amém.